Professor, nós gostaríamos somente de falar de festas e de bons feitos da periferia, como mostramos aí na nossa reportagem, mas infelizmente a periferia ainda reúne uma lista extensa de condições desfavoráveis, né? Falta de dinheiro, de estrutura, pessoas aglomeradas nessa pandemia, ou seja, a luta ainda é grande e é árdua pela frente. É, e a gente se sente impotente e até com uma sensação de culpa, né? Porque eles pedem tão pouco, né? Ele quer uma madeira para fazer um cavaquinho, a outra quer uma iluminação para poder mostrar o seu santo, a outra quer só a rua, né? Para reunir as pessoas e fazer um samba uma vez por semana. Ou seja, e sem isso eles fazem essa coisa maravilhosa, né? Faz pulsar a vida, faz todos sentirem-se pertencentes e todos sentirem que tem um caminho para percorrer, para alcançar e para superar. Enfim, então essa é a essência do povo brasileiro. O dia que o Estado colocar um mínimo de infraestrutura para essa nossa periferia, a gente dá um sorte de qualidade extraordinário. E eu queria fazer um registro público aqui de uma coisa fabulosa que eu vi ontem e que eu já faço um chamamento a todos os políticos que copiem essa ideia. Ontem nós fomos inaugurar a escola, a escola não, nós fomos nomear a placa da escola Luiz Melodia. O prefeito de São Paulo, atendendo a nossa solicitação e também de um grupo de outras instituições, nessa Semana da Consciência nomeou 12 escolas com o nome de 12 personalidades negras, os CELS. E uma delas, a escola Luiz Melodia. E nós fomos ontem, então, conhecer essa escola Luiz Melodia, uns CELS. Olha que eu cheguei lá, eu fiquei simplesmente pasmo. Porque a escola tem um quarteirão, a escola tem uma piscina coberta e com água quente, ela tem uma piscina para criança, ela tem campo de futebol, ela tem quadra, ela tem um teatro para 300 pessoas e ela tem também um estúdio para fazer clipes, hip hop e coisas dessa natureza. Para crianças, lá no fundo da Zona Leste, em São Miguel. Então, é isso que a nossa periferia precisa. Equipamentos públicos e, principalmente, equipamentos públicos que podem ser multiuso, de forma que ela possa ir estudar, nadar, brincar, fazer música e também encontrar a galera. Enfim, é simples. E com pouco dinheiro e com muita criatividade, é possível a gente levar para esse pessoal que carrega esse Brasil nas costas um pouco só de alegria, um pouco de paz. Com certeza. E com relação à saúde, só para a gente finalizar, um olhar mais atento nessa possível segunda onda, né, doutor Saldiva? Ah, sem dúvida, mas você falou que a gente devia estar discutindo coisa. Essa reportagem é autoastral, mostrando que a vida vai, ela sobrevive, principalmente na dificuldade. E também eu discuto um pouco a questão de periferia. A periferia é onde eu vivo. A cidade real não é a que eu vivo, a minha cidade real é cenográfica. A cidade, a gente é a periferia. A centralidade está na periferia. Porque é 90%, 80% da população de São Paulo vive nessas condições. Sim. Então, é lá que a coisa acontece e é lá que a gente devia também trabalhar um pouco mais para dar melhores condições de saúde, educação e de esperança. A gente vai ter que 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 ter ter que 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 ter